Olá viajantes, vamos embarcar em uma viagem incrível saindo de Santiago rumo a Portilho, uma das estações de esqui mais tradicionais e deslumbrantes da América do Sul. Ao longo do caminho, vamos percorrer as paisagens impressionantes da Cordilheira dos Andes, com suas montanhas imponentes e curvas sinuosas. Prepare-se para conhecer mais um destino incrível, nessa aventura comigo aqui no Trips e Flix. Estamos saindo do hostel, depois de um atraso de 3 horas. Já estava quase desistindo, mas segui em frente para contar como foi esse passeio. Seguiremos até Portilho, e a expectativa é de um cenário deslumbrante, repleto de histórias e curiosidades ao longo do caminho. E lá vamos nós... Ou quase... Fizemos uma parada para o café... E aí, bom dia! Estamos indo a caminho de Portilho, fazer um turbo dia. Então, hoje nós tivemos muitos contratempos. A van acabou saindo atrasada, era para sair às 5h30 da manhã, acabou saindo às 8h40. Mas, continuamos aí, firmes e fortes para esse passeio, um dos mais belos lugares aqui nos arredores de Santiago. E você é o meu convidado. E fizemos uma parada aqui, o pessoal ir ao banheiro, tomar um café... Mas os preços aqui não são nada bons. Pelo menos é melhor do que Portilho, né? Senão... Vamos lá, uma conveniência aqui. As medialunas... 6 por... 3.800... Bolinhos... É, o negócio é trazer um lanche, uma coisinha para beber... Isso é importante. Uma farmácia logo ao lado. E a rodovia, né? Daqui a pouco estaremos na divisa com a Argentina. Vendo uma das grandes atrações em termos de rodovia. Aqui é a nossa van. Aqui é bem novinha, confortável. Bom, vou contar para você algumas das coisas que as pessoas que viajam para o Chile acabam não contando. Primeiramente, é como levar dinheiro. Se você está pensando em levar os cartões multimoedas, tipo Nomad, Wise, é uma boa pedida, porém tem um pequeno detalhe. Cada saque que você fizer lá no terminal eletrônico, incide uma taxa de IVA de 8.500 pesos. Então isso dá praticamente 50 reais por saque. Então não é nada bom você ficar sacando com a Wise ou mesmo com a Nomad. Então eu recomendo que você leve reais, o real é muito bem aceito. E você trocando nas casas de câmbio, troca só o suficiente para as passagens de metrô. Que no metrô você tem que comprar uma tarreta, que é uma tarjeta, um cartão para você andar no metrô, que é o blip. E lá para o pagamento do blip e mais para as recargas, não aceita cartões de débito. Que é o caso dos cartões de moeda internacional. Então você vai ter que ter o dinheiro efetivo, em espécie. Por isso é bom levar os reais, fazer apenas um câmbio básico ali para essas pequenas despesas com relação a transporte. Alguma coisa também de pequeno comércio, que também não aceita cartões de débito. Então fica a dica para você. Saindo do aeroporto, não faça saque lá nos terminais, em razão da taxa. E muito menos troque o dinheiro ali no próprio terminal do aeroporto, que as taxas são terríveis. Agora, se você tiver realmente ali que fazer um câmbio, alguma troca, para sair do aeroporto. Então você troca o mínimo necessário ali para poder pegar o transporte. Ou você também pode optar pelo transfer compartilhado, que é uma van, um tipo de uma lotação. E você pode sim pagar com os cartões de débito ou de crédito. Então fica a nossa dica. E acompanhe os nossos episódios pelo Chile. Voltamos à estrada, seguindo rumo à Cordilheira dos Andes. No meio da aridez, muitos parreirais estão prosperando, graças às modernas técnicas de irrigação. Essa estrada pela qual estamos passando, foi a mesma rota na qual o exército de San Martín cruzou os Andes. E garantiu a independência do Chile e da Argentina. Hoje é um importante corredor de transporte de cargas entre os dois países. Que pavimento perfeito na estrada! O Chile é o segundo maior produtor de vinhos na América do Sul, atrás da Argentina. Olha lá o Aconcagua ao fundo! Continuamos seguindo a Rota dos Libertadores. E vamos iniciando uma longa subida. A paisagem é de tirar o fôlego. Segundo a nossa guia, estamos com sorte de podemos presenciar gelo nas montanhas em plena primavera. Algo bem raro! É um cenário hipnotizante! Agora, as subidas de Los Caracoles. Esse trecho é famoso por suas curvas fechadas, que vão fazendo zigue-zague até atingir 3.200 metros acima do nível do mar. São 29 curvas, muitas delas sem nenhuma proteção lateral. Um desafio, entanto, principalmente no inverno, quando os veículos são obrigados a colocarem correntes nos pneus. Uma parada no mirante para apreciarmos essa bela paisagem. E venta forte e frio aqui em cima. É uma sensação muito boa voltar aos Andes depois de tantos anos. Agora, a excursão fica bem mais fácil. Mas o desafio de Los Caracoles ainda não chegou ao fim. Vamos continuar subindo! Quem costuma ficar enjoado em estradas assim, tem que pensar muito antes de vir para cá. Mas se puder, faça um esforço porque vale muito a pena. E é bem divertido! A subida parece nunca terminar. Essa também é a rota dos ônibus que chegam ao Chile vindos da Argentina. Música Fronteira do Chile! Argentina! Vamos entrar aqui pela fronteira. Estamos na primavera. Está frio! Conseguimos ver muita neve por aqui. É uma visão magnífica. Melhor ainda poder voltar às montanhas da cordilheira dos Andes depois de tanto tempo. Minha última vez foi em 2017. Lá no Peru! Saudade de Peru! O vento aqui é forte demais! Tem que tomar cuidado! Lá no Peru! Depois de visitarmos a fronteira, vamos para o ponto mais alto do passeio! Esta é a estação de esqui de Portilho, um dos destinos mais tradicionais para esportes de neve no Chile. Mesmo estando na primavera e sem neve para esquiar, o lugar continua impressionante. O gelo nas montanhas cria uma paisagem incrível, contrastando com o céu azul. Chegamos aqui ao Hotel Portilho e vamos visitar a Laguna del Inca, a grande atração da região. Com os painéis informativos da linda do Inca. O significado de Portilho é uma pequena passagem na montanha. E a fauna. Encontramos até o Condor. Só que aqui é muito raro. Está no Peru, no Vale do Hercolca. Uma experiência magnífica com os condores. Diz a lenda que após a morte trágica de uma princesa, seu corpo foi lançado nas águas dessa lagoa, que ganharam essa coloração misteriosa. Há quem diga que é possível ouvir os lamentos do Inca à noite. É, meus amigos e minhas amigas, é um lugar belíssimo aqui. Aproveitar e ir lá pertinho do lago, Laguna del Inca. Vou mostrar para vocês em detalhes, sem cair. Vamos ver como é que está a temperatura dessa água aqui. Temperatura bem agradável, se você for um esquimão. Bonito. Lembra o lago Salcantay, lá no Peru. Mesma configuração, mesma coloração. Coisa belíssima, né? Vale a pena o passeio. Este é o Hotel Portilho. Além de ser a parada, né? É o ponto de acesso à Laguna del Inca. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem uma lanchonete. Vamos ver como é que são os preços. Vou mostrar para você. Vamos ver. Aqui é a loja de lembranças. Uma liquidação aqui de produtos de inverno. 60 mil pesos. Umas camisetas. 35 mil pesos. Cartões postais. Mil pesos. Olha as pantufas. Luvas. Vamos ver quanto está essa luva. Não tem preço. Não tem preço. Deixa eu ficar perguntando. Olha aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui. O sol está forte e o branco da neve também refletindo. Prejudica bastante. Por isso é bom sempre usar óculos de proteção. A gente tem sorte porque não tem mais nenhum outro tour. Então fica tudo mais silencioso. A gente pode aproveitar melhor o lugar. É, só que pensei que ia ter alguma coisa para comer ali. Mas ali é só loja de lembranças. Mas é lógico que eu trouxe o meu lanchinho, né? Prevenido. Está tudo certo por aqui. Até que é bom. Porque aí também a gente não atrasa. Mas tem uma pequena lanchonete aqui do lado do hotel. Vamos dar uma olhadinha. É, não é lanchonete. Realmente, quem vier para cá com fome, está lascado. A verdade a gente foi fazer uma parada mais na frente ali. Que é o local de comer. Aí vamos dar uma olhada. Ah, e no final do passeio também tem um piquenique. Vamos ver o que vai ter de bom nesse piquenique. Vai ter até uma surpresa. Vamos ver. Os banheiros são pagos. São 500 pesos. Já estamos de partida. É uma visita bem rápida. E mesmo levando em consideração o tempo de viagem de quase 4 horas até aqui, as paisagens fazem valer a pena o passeio. Hora de descer. Os caracoles. Se você tiver a oportunidade, lembre-se de ficar na janela do lado direito. Assim, terá belas paisagens, tanto na ida quanto na volta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Descer aqui de moto deve ser uma experiência incrível. É uma aventura e tanto rodar por aqui. A pista é simples e sempre passa por obras de manutenção, o que pode aumentar consideravelmente o tempo de viagem. Observe a área de escape de emergência. Vital para veículos de carga que perdem o freio durante a descida. Uma parada antes de seguirmos a Santiago. Essa é a parada do piquenique. Vamos lá ver como é que é. O piquenique está incluso no passeio. Tem snacks, vinhos, sucos, frutas, frios e refrigerantes. Tudo bem gostoso. No local, alguns espaços para apreciar a paisagem. Iriamas Iriamas Temos nosso passeio imersos nas belezas naturais e na rica história dessa região andina. Espero que tenha gostado dessa experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais aventuras como essa. Conheça as nossas playlists repletas de lugares incríveis. Agradeço a sua companhia e audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve. Agradeço a sua companhia e audiência.